Em Fortaleza, o Ceará surpreende o Atlético Mineiro, 2 a 1. Não temos o primeiro do Ceará. O segundo do jogo foi do Atlético. Éder levantou na área, Palinha desviou de cabeça, 1 a 1. No final, o Ceará garantiu a vitória e manteve suas chances no grupo B. A defesa do Galo rebateu mal e a bola acabou nos pés de Ivanir. Ceará, 2. Atlético Mineiro, 1.